Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Esses vídeos você pode assistir através do YouTube, eu também coloco aí o link no LinkedIn e você pode ouvir em formato de podcast nas principais plataformas digitais como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e algumas outras. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto importante, pelo menos para quem aí dá mentoria ou coach ou consultoria, seja ela de forma presencial ou online, eu chamo o meu processo de mentoria consultiva, já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso e gostaria de falar exatamente sobre o pós-sessão. O que é que a gente deve fazer, porque é importante esse momento do pós-sessão para que as conexões entre as sessões sejam muito bem estabilizadas, muito bem desenvolvidas. Afinal, chama-se processo de mentoria consultiva, exatamente porque existe aí um passo a passo, existe um processo, existe uma metodologia por trás que vai fazer com que o cliente atinja na melhor maneira possível os resultados que ele pretende. Vamos falar sobre isso, roda a vinheta e eu já volto em alguns segundos aí para a gente dar prosseguimento a esse assunto que pode ser importante para você. Bora lá! Bora lá pessoal, direto ao ponto. Eu chamo o meu processo, como vocês que me acompanham já sabem, de mentoria consultiva. Eu uno as técnicas do business mentoring ou da mentoria voltada para o business para trabalhar com o empresário ou os empresários. Eu tenho clientes aí que vêm sócios em três, quatro, cinco, já tive clientes até de oito sócios. Então eu trabalho com eles ou com ele no sentido de fazer com que ele se torne um empresário de verdade. Porque na maioria das vezes os meus clientes ou as pessoas que chegam até mim são bons profissionais ou pessoas que têm experiência em outras áreas e que nunca foram empresários. Então o meu papel, olhando o lado da mentoria, é fazer com que eles se tornem empresários. E o lado da consultoria, mentoria consultiva, o lado consultivo que eu trago de experiências para levar para o empresário as minhas metodologias, as minhas ferramentas, todo aquele know-how prático dos projetos que eu já fiz no Brasil e em alguns países aí pelo exterior para que ao conhecer o business dele, ao entender do modelo de negócio e tudo aquilo que a empresa precisa e trazendo também o lado da mentoria para eu poder discutir com ele o que ele precisa como empresário, como é que ele vai tocar a empresa ou eles vão tocar a empresa, ajustar essas duas coisas e fornecer para essa empresa o que ela precisa de melhor. Toda empresa é única, toda empresa precisa de algo particular. Meu papel é entender o lado do empresário e o lado da empresa para juntar as duas coisas e entregar um melhor resultado. Por isso que eu chamo e vou continuar chamando aí de processo de mentoria consultiva. O meu processo de mentoria consultiva tem base naquela famosa triângulo, no famoso triângulo aí da empresarial, né? Que em cima tem o papel do dono, que ele é responsável pelo planejamento estratégico. No meio tem os processos, onde a gente cuida de mapear, padronizar os processos para montar um sistema de gestão por processo, que é o que eu chamo. E embaixo tem os colaboradores, onde a gente trabalha as rotinas e os procedimentos para fazer aquilo que o processo precisa, que vai entregar aquilo que está no seu planejamento estratégico. Muito simples, embora até um pouco complexo às vezes, mas um modelo de gestão empresarial, vamos chamar assim, muito objetivo e muito prático. O que eu uso para mim foi assim que eu fiz a minha empresa crescer, chegar de uma empresa de uma pessoa só, ter 36 pessoas envolvidas em projetos, tanto no Brasil quanto no exterior. Agora, a mesma forma, eu atuo sozinho, tem quatro prestadores de serviço que trabalham comigo, mas é da mesma forma. Sua empresa pode ter uma pessoa só como a minha, pode ter 200, como vários dos meus clientes têm, ser empresas muito maiores. A sua estruturação empresarial é a mesma. O formato de se enxergar, de se ver, de fazer, os processos funcionais, de ter um sistema de gestão, planejamento estratégico, trabalhar as rotinas e os procedimentos são as mesmas, salvo algumas metodologias e ferramentas que a gente, a princípio, olhando o tamanho da empresa, precisa melhorar. E tomando essa base empresarial dessa pirâmide, eu escrevi um e-book, que é esse e-book que está aqui, é um e-book gratuito, se você quiser baixar, é um e-book sobre o ciclo da excelência, que eu falo exatamente como é que você vai fazer para implementar esse ciclo, que tem por trás uma metodologia que eu trouxe da Alemanha, muito interessante, que eu uso até hoje, que é você enxergar a sua empresa como um projeto de um ano, um projeto de 12 meses, e olhar esse triângulo no topo, no meio e no fundo do triângulo empresarial de forma a rodar esse ciclo, semanal, embaixo, mensal, no meio, e em cima, semestral e anual. Ou seja, implementar um ciclo de excelência, onde você vai ver todas as semanas, meses, semestres e anos de uma forma muito sistematizada. É isso que eu procuro fazer para mim, é isso que eu procuro fornecer no meu processo de mentoria com os meus clientes, e é isso que você vai encontrar nesse e-book. Baixe esse e-book para você conhecer essa sistemática, para você conhecer esse sistema e-book gratuito que eu fiz com muito carinho. Vamos falar aí como é que eu trabalho uma parte desse processo durante o processo de mentoria consultiva. Embora a gente use a palavra processo de várias formas, mas existe um processo de mentoria consultiva, ou seja, um passo a passo com algumas metodologias, com muita didática, para que tanto o empresário consiga entender o que ele precisa fazer lá na prática, com as metodologias e ferramentas, quanto eu consiga transformar essa pessoa, o mindset dessa pessoa, e prepará-la para assumir aquilo e fazer aquilo que ele tem que fazer na prática. Não adianta nada um empresário ter experiência, ou vir de um mercado e querer abrir um negócio, um outro mercado, se ele não tiver o mindset adequado para aquele business, para aquele modelo de negócio, aguentar o rojão, fazer as coisas certas, usando as metodologias e as ferramentas corretas para ele tocar aquele business, para ter o sucesso que ele deseja, ou pelo menos ir alcançando as metas que ele deseja, muito provavelmente ele vai ter alguns problemas ali ao longo do caminho. O meu papel é desvendar isso, entender a cabeça e o modus operandi desse empresário, dos sócios, inclusive através de análise do perfil comportamental, que é uma pessoa que faz para mim, minha esposa, a Renata, é ela que faz a análise do perfil comportamental de todos os meus clientes, para que eu consiga dar para ele o que ele necessita. E aí, como é um processo, geralmente o meu processo de mentoria consultiva, ele leva de seis meses a dois anos, o menor prazo, quando a gente faz coisas mais rápidas, tem gente que fica comigo até dois anos, e a gente faz muita coisa, dois anos dá para você fazer bastante coisa. E durante esse processo, a minha forma de trabalhar é uma sessão por semana de duas horas, onde eu vou trabalhando várias coisas com os meus clientes. Essas sessões podem ser online, essas sessões podem ser presenciais, lá no meu escritório, e aí a gente vai trabalhando diversos temas para passar essas metodologias para o empresário, trabalhar com ele ao mesmo tempo, o seu mindset para ele não só ficar focado no método, na ferramenta, porque método e ferramenta você vai aprender e vai aplicar, e a ferramenta nem é o mais importante. O mais importante é você, como empresário, entender as coisas da forma correta, e eu te ajudar com um passo a passo didático a você, do jeito que você é, com as crenças que você tem, com o que você já passou, seus conhecimentos, suas experiências, fazer com que tudo isso, toda essa bagagem que você tem como empresário, possa juntar com o que eu vou te passar, as minhas experiências, os meus conhecimentos, as minhas metodologias e ferramentas, e fazer com que você, sozinho, lá no front, porque é você que vai implementar lá enquanto empresário, consiga fazer as coisas darem certo, ou seja, consiga ou reestruturar a sua empresa, ou abrir a sua empresa, se você estiver nesse momento, tem muitos empresários que me procuram, que não são empresários ainda, são futuros empreendedores, eu chamo, que vão se tornar empresários, querem abrir empresa, ou seja, a gente tem que estruturar tudo, fazer muita conta, ver a viabilidade do business, ver o que você precisa para iniciar certo, para que a coisa funcione. Então, esse processo tem um passo a passo. Como é uma sessão de duas horas, eu já falei aqui no vídeo passado, vou colocar o link aqui abaixo desse vídeo também, e lá nos cards, no final, posso colocar também os vídeos aí para você clicar, para você ver. Já falei sobre o pré-sessão, já falei como é que eu conduzo uma sessão, e agora eu vou falar como é que eu faço o pós-sessão e a importância disso. O pós-sessão, o próprio nome já diz, acabou a sessão, eu espero pelo menos 24 horas, e eu mando um reporte. A primeira coisa que eu faço é eu mando um reportezinho via WhatsApp, quando são sócios, mais de um, a gente monta um grupinho no WhatsApp, e eu me comunico com os empresários sempre por lá. Eu mando um reportezinho, que é um texto que eu fiz, para fazer esse reporte por empresário, do que a gente viu na sessão. Tem lá algumas regrinhas que eu falo algumas coisas específicas. Toda sessão eu falo basicamente a mesma coisa. No seu processo de mentoria consultiva, ou de consultoria, ou daquilo que você faz, qual é o reporte que você dá? O que você passa para os seus mentorados? Você tem que pensar nisso, o que você fez na sessão, e o que você vai reportar para eles. Então, geralmente, a primeira parte do reporte é o que nós fizemos na sessão passada? A, B, C, D, 4, 5, 6 coisas, quantas coisas foram. Depois do que a gente fez, quais são as tarefas que ficaram, as implementações que ele ficou de fazer. Porque sempre entre uma sessão e a outra sessão, eu sempre deixo duas a três coisas no máximo, para que o empresário leve para a sua empresa, para efetivar e implementar. A minha mentoria, pelo menos, meu processo de mentoria consultiva, ele é muito prático, não tem muito blá, 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 direto ao ponto, explica alguma coisa, dou alguma ferramenta, ele vai entender, vai aplicar. Explica alguma coisa, dou algum treinamento, dou ferramenta, passo alguma metodologia, ele vai aplicar. É sempre algo que eu explico, falo, a gente conversa, a gente adapta, ou vai melhorar fazendo uma investigação de algo que ele traga, para fazer uma transformação que ele vai implementar e vai começar a fazer de uma outra forma, ou fazer do zero, de uma forma diferente. Sempre focado em implementações, coisas práticas para ele ter resultado o quanto antes possível. E aí, essas implementações, elas vão precisar de algumas coisas. Às vezes, eu mando, nesse momento aí, em anexo também pelo WhatsApp, uma tabela, ou um template, ou, por exemplo, um template de um painel de gestão, um quadro de controle da rotina, mando um fornecedor onde ele vai comprar um quadro, alguma coisa nesse sentido. Então, primeira coisa, recapitulando, o que a gente fez na sessão. Segunda parte, o que vai ficar de tarefa para ele. E a terceira parte, são algumas observações. Eu divido a minha pós-seção, o meu report, em três partes. Algumas observações, que eu tenho visto que o empresário ou os sócios têm deixado de fazer, ou estão comendo bola em alguma coisa, ou eu preciso lembrar de alguma coisa, da importância de algo para a implementação daquilo que eu passei no report no número 2. Enfim, são observações que eu faço para lembrá-los de alguma coisa, de uma dificuldade de fazer algo. Ó, atente tal coisa, assim, 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 quando for implementar tal coisa, conforme a gente conversou na sessão. Então, são três temas. Para finalizar aí, muito simples, o pós-seção é um report que, no número 1, eu passo para ele o que a gente fez na sessão, depois, o que ficou para ele entregar, ou, pelo menos, fazer aí ao longo da semana, porque é uma semana de distância, de tempo, de uma sessão para outra, até ele poder ter tempo de implementar para ele lembrar o que a gente fez. Muita gente anota, obviamente, mas eu faço questão de mandar esse report. E aí, no número 2, eu passo para ele o que vai ficar para a próxima sessão. E no número 3, algumas observações simples e objetivas daquilo que ele vai utilizar para lembrar de alguma coisa que, eventualmente, não estava na alçada dele, quando ele pensou, algumas observações que a gente discutiu, ou algo que eu ache, o perfil daquele empresário, daqueles empresários, que é importante para eles. Embora seja muito simples, né? Obviamente, eu não vou mostrar as minhas perguntas aqui, porque são coisas do meu processo de mentoria consultiva, mas você pode elaborar da mesma forma, né? Algo focado naquilo que você fez, naquilo que você vai deixar para fazer para a próxima semana e nas suas observações, ou colocar outros temas. O mais importante aqui, pessoal, para quem presta consultoria, coach, mentoria, que tem o mesmo modelo de negócio que o meu, se você está assistindo esse vídeo com esse intuito, é você fazer algo que você... não só coloque temas daquilo que você fez, que você não fez, o que você deixou para fazer, isso também é muito importante. Tem gente que faz um report que está lá na internet, eu já usei esse modelo também, mas muita gente, às vezes, não entra, não dá tempo de entrar lá no site tal para acessar o plano de ação, enfim. Eu tenho um plano de ação, que é um Excel, chamado plano de ação, é uma abinha de uma planilha de estratégia, que faz parte do planejamento estratégico, que eu dou para os meus empresários, e durante a sessão a gente anota tudo lá. E, entre aspas, a minha obrigação e a obrigação do empresário é ver todas as sessões, trabalhar em cima daquele plano de ação. Ah, Giovanna, mas você não está sendo redundante de colocar algumas coisas que estão no plano de ação? Não, primeiro que eu não vou escrever todas as ações do jeito que ele escreveu no plano de ação dele, que aquele plano de ação é para ele, ele vai colocar as ações diretas que ele vai implementar lá. O meu report é só para falar o que ficou de geral da sessão. Lembrar ali uma tarefinha ou outra daquilo que eu acho que ele tem que fazer. As ações que ele vai fazer na prática podem ser, inclusive, muito mais ações, né, para fazer várias outras coisas que, no final das contas, vai cumprir aquilo que a gente acordou ali durante a sessão. Então, ele pode fazer muitas ações, fazer reunião com tal pessoa, ir no fornecedor, comprar tal coisa, implementar o quadro. Ok, tudo aquilo é para quê? Para que ele implemente, por exemplo, uma parte do sistema de gestão. Então, esse report é só para que eu não perca o laço com ele e não deixe a peteca cair. E aí tem mais uma coisa de pós-sessão que eu faço, para alguns, né, empresários, não todos, e isso a gente vai sentindo, né, o processo de mentoria consultiva, como ele dura alguns meses, a gente vai sentindo essa relação, né, eu vou sentindo a pegada do empresário, a gente vai se conhecendo, e aí eu vou vendo quem tem mais dificuldade de fazer alguma coisa, tem gente que tem dificuldade de trabalhar com Excel, tem gente que tem dificuldade de horários, porque tem uma agenda muito cheia, e aí ele tem dificuldade de implementar as coisas, e aí eu tenho que trabalhar de uma forma diferente, por isso que lá no início do processo eu faço uma análise de perfil comportamental justamente para entender o perfil do empresário, para eu poder dar mais para ele ou puxá-lo de uma outra forma, né, literalmente puxá-lo para que ele consiga também ter o gás suficiente para cumprir tudo aquilo que a gente colocou lá na proposta, porque senão os dias vão passando, ele não faz o que tem que fazer, o tempo passa, né, o processo de mentoria vai chegar uma hora ao fim, e aí ele não conseguiu implementar algumas das partes que a gente colocou na proposta, ou o processo vai se estender, e aí muito provavelmente ele vai se frustrar, ou se não se frustrar vai conseguir, não vai conseguir dentro daquele período ali ter as coisas acontecendo como ele gostaria. Então no final das contas eu faço alguns outros reportezinhos, né, que na verdade nem são reportezinhos, são lembretes via WhatsApp de como estão as coisas da implementação, e geralmente eu faço de um a dois a mais, né, do que aquele report formal que eu mando no dia seguinte, no máximo dois dias seguintes, mas sempre que eu tenho tempo, às vezes a minha agenda também é corrida, às vezes ocorre eu mandar, porque eu tenho um, no meu telefone aqui a pita sempre, reporte pessoa tal, reporte pessoa tal, porque como são fixos os clientes, né, pelo menos durante um processo, eu já coloco na minha agenda no celular o que eu tenho que fazer pra quem, né, pra que a minha agenda me lembre ali, dê aquele apitinho, aquele aviso ali com a minha própria agenda, então ela me ajuda a lembrar o que eu tenho que mandar pra quem. Mas a depender do perfil do empresário, da forma como ele tá levando a mentoria, da forma como ele trabalha, do tempo dele, da dificuldade ou não que ele está tendo ali durante o processo, eu dou mais um ou dois lembretes pra ele dois dias depois, três dias depois, ou às vezes até no fim de semana, num sábado, por exemplo, não no sentido de incomodar e tal, mas no sentido de lembrar alguma coisa. E aí, como é que estão as coisas? Precisa de ajuda? Quer falar alguma coisa? Quer mandar um áudio se tá tendo alguma dificuldade? Porque durante o processo, acredite você ou não, eu me coloco disponível, né? Logicamente, ninguém me liga às 10 horas da noite, às 11 horas da noite pra falar alguma coisa, às vezes até tem muita gente que me manda um áudio, aí nem sempre eu vou responder, totalmente fora do horário, às vezes respondo sim, muitas das vezes respondo, mas quando calha, né, da gente encontrar momentos de conexão e ouvir que o empresário precisa de um maior apoio, eu me coloco completamente disponível, inclusive no fim de semana. Eu sei que durante um processo, né, me colocando na pele do empresário, né, pagando alguém pra me ajudar a resolver problemas, transformar a minha empresa, me transformar, enfim, eu sei que são momentos tensos, né, tanto pra quem já é empresário que tá com dificuldade, e aí como eu sei os números da pessoa, eu sei as dificuldades que ela tem, a gente é meio psicólogo, meio professor, tem vários vídeos no meu canal falando, né, dos papéis do mentor, enfim, a gente faz vários papéis ao longo do processo, como eu sei as dificuldades da pessoa, como eu sei o momento que ele tá passando, eu sei as angústias, né, ou pelo menos posso imaginar certas angústias que os empresários ou o empresário tem. E aí, em função dessas angústias, dessas dificuldades, eu me coloco à disposição, sim, não tem problema nenhum, tem gente que fala que não, que aí vai confundir as coisas, vai te atrapalhar no fim de semana, não tem problema nenhum, eu sou assim com os meus clientes, sempre gostei de ter um relacionamento mais próximo, tanto é que alguns deles, inclusive, viram amigos meus, né, os que estão mais próximos aqui, a gente continua se vendo, às vezes saindo pra jantar e fazendo, e aí cria-se uma amizade muito boa por conta dessa proximidade. É o modo como eu gosto de trabalhar com os meus clientes, seja eles online ou seja eles de forma presencial, porque eu me coloco no lugar deles. Se eu estivesse pagando alguém, estivesse lá na minha empresa, tendo uma dificuldade de fazer, estivesse entre uma sessão e outra, dificuldade de fazer alguma coisa, eu gostaria de poder passar a mão, ligar, conversar, mandar um áudio e que o áudio tivesse a resposta e que a gente tivesse ali uma conexão. Então, é uma coisa que eu faço sempre é mandar de um a dois, né, manter de um a dois contatos com todos os clientes entre uma sessão ou outra pra que, durante esses áudios que a gente manda, algumas trocas de texto, a gente sane alguma possível pequena dúvida e aí ele esteja mais bem preparado. No final das contas, pessoal, o pós-sessão ou os pós-sessão, né, aqueles elementos que você vai usar, seja através de WhatsApp, um e-mail, um áudio, alguma coisa que você vai mandar, é pra você manter o vínculo e não deixar com que o empresário deixe a peteca cair. O seu papel também, pelo menos o meu como mentor, né, fazendo aí o trabalho no processo de mentoria consultiva, é deixar, durante todo o processo, o empresário, literalmente, quente, animado, fazendo as transformações que precisam ser feitas, não deixando a peteca cair, porque ele já tem dificuldades lá no dia a dia. Se você não fizer um trabalho pra animá-lo, pra dar ferramentas pra ele, pra explicar metodologias, pra ele aprender, trocar experiência, se sentir seguro pra fazer aquilo que ele tem que fazer lá, ele, primeiro, ele vai se fechar, não vai aprender, não vai ter essa segurança e muito provavelmente não vai ter a transformação dele mesmo ou na empresa dele que ele precisa pra ter o resultado. E aí as coisas não vão acontecer. Tá ok, pessoal? É essa a importância do pós-sessão, é essa a forma como eu faço, simples e objetivo, já testei outras coisas, mas o WhatsApp aqui no Brasil é a ferramenta que a gente mais usa de maneira mais rápida, então eu revi um report com três temas, depois faço um, vamos dizer, um check ali, um contato aleatório, mais uma ou duas vezes a mais ali com algum empresário que esteja necessitando. isso vai depender muito da fase do processo que eu tô com aquele empresário, tem gente que tem mais dificuldade em uma fase, tem gente que tem mais dificuldade em outra, pra que eu consiga me doar mais e trocar mais com esse empresário e ele sentir que ele tem o suporte. Eu chamo de apoio e acompanhamento. O acompanhamento é porque eu vou estar com ele durante o processo e o apoio pra ele se sentir literalmente apoiado por mim em todos os sentidos pra ele fazer a transformação. Inclusive, alguns clientes que eu tenho, que são mais próximos aqui de Taubatec, que é onde eu tenho o meu escritório, eu vou na empresa em alguns momentos, né? Não da forma como eu fazia, né? Quando eu tinha uma empresa de consultoria que a consultoria era 100% prestada no cliente, né? Hoje é 100% prestada de forma online ou no meu escritório pra trazer o cliente pra cá, pra ele ter um tempo pra ele, pra ele desligar o celular e não utilizar ou só utilizar o tempo comigo ali ou com sócios pra gente conversar, pra ele desconectar da empresa dele e fazer a coisa certa. Esse é o motivo. E aí, a gente poder conduzir esse apoio, né? Nosso como mentores ou como coach ou como consultores para o empresário da melhor forma possível pra gente entregar o que ele precisa e pra ele fazer a transformação que ele necessita lá no negócio dele. Afinal de contas, ele precisa fazer essa transformação. Ele precisa, é o empresário que precisa aprender, é o empresário que precisa adquirir experiência, é o empresário que precisa fazer as coisas acontecerem por si mesmo, adquirir autoconfiança, muita gente não tem, adquirir algum know-how de alguma ferramenta, de alguma metodologia, entender de coisas que o business dele em específico precisa. Então, todo esse aprendizado, vou usar essa palavra, toda essa troca de experiência aí precisa ser passada da melhor forma possível. Por isso que é um processo, por isso que leva algum tempo e no final das contas, se você quiser fazer parte do meu processo de mentoria consultiva ou conhecer o meu processo de mentoria consultiva, estou aberto, sempre eu faço pra que você não, pra que você, que às vezes quer aí um apoio pra abrir a sua empresa ou pra reestruturar a sua empresa, melhorar algo, pode contar com o meu apoio, eu sempre faço uma reunião que eu chamo de diagnóstico, pode ser feita online, se você não for aqui de perto de Tabaté, se você for aqui perto, você pode vir ao meu escritório, é uma reunião aí de 45 minutos, uma hora no máximo onde eu vou entender as suas dificuldades, os seus desafios, as suas metas, a situação que você está passando agora, vou fazer diversas anotações pra eu elaborar uma proposta pra você. O meu processo de mentoria consultiva é individual por empresa, não por pessoa, né? Tanto é que tem empresas que, como eu disse lá no início, eu trabalho com dois sócios, três sócios, até já tive clientes de oito sócios. Então, é um processo de muita troca de experiência que envolve muita didática, muita metodologia, muitas ferramentas, mas é prático. Se você tiver afim, entre em contato comigo. E se você gostou do meu modelo de gestão, que eu chamo hoje, a base dele é o ciclo da excelência, planejamento estratégico, sistema de gestão por processos, e rotinas e procedimentos, se você gostou desse tema, dessa abordagem que eu uso pra mim, e uso com todos os meus clientes, tem esse e-book aqui que eu estou apresentando pra você, é um e-book gratuito, baixe, porque você com certeza vai gostar dessa abordagem, pode ser crucial aí pro seu business, pra você já sair implementando algumas coisas que vão te dar insight, tá ok pessoal? Fico por aqui, saúde pra todo mundo, grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.